Viva a Padroeira das Missões! Viva a Santa Terezinha! Viva a Santa Terezinha! Viva a Santa Terezinha, meu Jesus! Viva a Santa Terezinha, meu Jesus! Pode ser mais forte. Viva a Santa Terezinha! Vamos ao rodinho. Mais palmas para a Santa Terezinha. Mais palmas. Viva a Santa Terezinha! Viva! Viva a Santa Terezinha! Viva a Santa Terezinha! Viva a Padroeira das Missões! Viva a Santa Terezinha! 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 Amém.